Tô aumentando Mas isso começou agora, né? Agora é pouco, porque cedo não tava não Nossa, mãe Graças a Deus também Tem que agradecer a Deus que você tá com vida, meu E aí Aqui ó Tá de boa espia, tá? Não tem que agradecer a Deus E aí Tem que agradecer a Maria aqui Obrigado.